Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 27 de junho. A lei que dá desconto no pagamento em dinheiro ou no cartão já está no diário oficial de hoje. A ideia é estimular a economia ao permitir que o consumidor tenha desconto na hora de escolher a forma de pagamento. Na hora de escolher um produto ou pagar por um serviço, muitas vezes a pergunta está na ponta da língua. Tem desconto? Se é à vista ou no dinheiro, a chance de uma resposta positiva do vendedor é maior. Essa diferenciação de preços em função da forma de pagamento também já vem sendo praticada por muitos estabelecimentos. Eu vejo com bons olhos, acho que todo desconto é válido. Eu acho que a decisão do governo foi acertada. Tudo que puder fazer para diminuir o custo dos produtos, acho que vale a pena. Eles vêm sabendo que o preço beneficia ele quando é no dinheiro e têm evitado abastecer do crédito, porque é um benefício a mais para ele. Essa regra já estava valendo, autorizada por uma medida provisória editada pelo governo federal no final do ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora foi sancionada pelo presidente Michel Temer e virou lei. Segundo representantes dos comerciantes, a iniciativa é uma demanda antiga do setor. 74% dos brasileiros têm hábito de pedir descontos e 77% dos empresários veem a medida como vantajosa para o comércio brasileiro. De acordo com comerciantes, há um custo médio até 7% mais alto na venda por meios como cartão de crédito, por exemplo. O ministro da Fazenda lembrou que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas para dar mais eficiência à economia. Também tem um efeito positivo na questão da distribuição da renda. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam à vista para os usuários dos cartões de crédito. Depois de sancionar a lei, o presidente Michel Temer ressaltou em discurso três aspectos da medida. Disse que promove justiça social, dá mais transparência e protege o consumidor. Nós estamos, na verdade, introduzindo absoluta transparência na economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. As pessoas saberão exatamente quanto custa. Portanto, com mais informação, nós estimulamos a concorrência, convenhamos, até entre as operadoras de cartão, o que vai gerar um benefício para a sociedade. O presidente falou ainda sobre outras medidas para dinamizar a economia, como o limite para os gastos públicos e a liberação das contas inativas do FGTS. Lembrou da modernização da legislação trabalhista e das discussões sobre a reforma da Previdência. E destacou resultados positivos, como a queda da inflação. Segundo Michel Temer, o governo está fazendo uma transição para colocar o país na direção correta. Nós temos que avançar na reforma da Previdência. Houve uma pequena parada agora, mas ela vai ser retomada. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro sabe que são matérias importantes. Uma parceria entre a Receita Federal e os cartórios deixou mais fácil e rápido o procedimento para a inscrição do CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A medida vale para o registro de sociedades civis e até o ano que vem vai estar disponível em todo o país. Cinco dias. Esse foi o tempo que o Alexandre, que trabalha numa ONG, uma organização não governamental em Brasília, levou para registrar o CNPJ da instituição. Todo o processo foi feito no cartório. Bastou preencher o formulário online, apresentar os documentos solicitados e pronto. O sistema facilitou a vida da gente, desburocratizando as pendências da documentação. Hoje a gente entrega o ato e o estatuto junto a cartório, juntamente já com o DBE. E o cartório faz análise desses documentos, registra nesses documentos, o próprio cartório já libera o CNPJ para a gente. Em estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, registrar uma instituição sem fins lucrativos, como a que o Alexandre trabalha, ficou rápido e fácil. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente cinco dias. Antes todo, esse processo levava até um mês. A Receita Federal garante que até o final de 2018, o sistema vai estar disponível para todo o país. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, compareceu no atendimento da Receita, com agendamento e agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ele não precisa mais ir na Receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Mais do que agilizar o processo, já que não é preciso mais ir à Receita Federal, a medida aumenta a formalização. O registro do CNPJ nos cartórios pode ser feito, por exemplo, nos casos de Sociedade Simples Pura, Sociedade Simples Limitada, Fundação Privada, Serviço Social Autônomo, Entidade Sindical, Organização Religiosa e Associação Privada. O trâmite é todo digital e os cartórios têm autonomia para emitir o registro do CNPJ da sociedade civis. As empresas mercantis continuam a ter o registro nas juntas comerciais de cada estado. É um ganho de tempo e simplificação de procedimentos. A pessoa vem ao ofício de registro civil das pessoas jurídicas, já sai com os atos constitutivos registrados e também com o cadastro na Receita Federal, que é o cadastro do CNPJ. A lista dos cartórios de registro civil de pessoa jurídica conveniados para inscrição no CNPJ você pode conferir no site da Receita Federal. Termina nesta sexta-feira, dia 30, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial de 2015. O benefício no valor de um salário mínimo pode ser retirado nas agências da Caixa e do Banco do Brasil pelos trabalhadores que recebem, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal. São mais de um bilhão de reais disponíveis para serem sacados. Para mais informações, basta ligar para o telefone 0800 726 0227 ou acessar o site do Ministério do Trabalho. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.